O Evangelho de João, capítulo 13 Nós faremos a leitura de todo o capítulo de maneira alternada. João 13, capítulo todo do verso 1 e em diante. A palavra diz assim, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este, que o Pai tudo confiara as suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha em que estava acendido. Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, Nem todos estáis vivos. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés, ou tomou as vestes e voltando à mesa, e perguntou-lhe-lhe, como ele rei dos discípulos? Vós me chamais, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Agora, se eu sinto o Senhor, e o Mestre, como a lei dos pés, também pode-lhe-lhe salvar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, passais vós também. Em verdade, em verdade, o Mestre, que o Céu não é maior, mas o Senhor, nem o Rebeado maior, que aquele que o Rebeou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, e se as praticardes. Como falo, e se sinto de todos os vossos, porque eu conheço aqueles que eu sou mim, era antes para que se encontre a Escritura. Aquele que, como o meu mal, o levantou contra mim, se eu for ganhar. Desde já vos digo, antes que aconteça para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu ganhar, a mim recebe, e a mim recebe, recebe aquele que eu ganhar. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos, guardaram-nos para os outros, sem se afegar a quem eles recebeu. Ora, ali estava, aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Aí, se fez com o alquilho do sinal, dizendo, pergunta a quem eles recebeu. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Senhor Deus Jesus, é aquele a quem me dera, que faz a sua companhia, tomou-lhe, pedaço de pão, e tem o molhado, e deu-lhe ajuda, e vive-se com os céus. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum do reino que estava na mesa, recebeu o que ele disse a ser isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo a recebida o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificará o nome de Deus. Filhinhos, ainda por um pouco, estou convosco. Os carnieis, e o que eu disse aos judeus, também agora eu vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Como também encontrou, que nos ameis nos outros, assim como eu gostarei, e também nos ameis nos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Repetindo todos, o Senhor Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me posso seguir agora, mais tarde, porém, que se verás. Replicou o dedo, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, Deus assim nos abençoe, e eu peço a igreja que mantenha a sua Bíblia aberta neste Cristo, para que nós possamos acompanhá-la à medida da exposição. Nós vivemos na era da informação. Por todos os lados, somos subjetivos das mais variadas informações, de coisas que nós queremos, e outras que não queremos saber. A quantidade de informações, por exemplo, na internet, é extremamente grande, e diversificada. Pensem, por exemplo, meus queridos, sobre o contexto político. basta alguma situação acontecer, para que dentro de alguns poucos minutos, os mínimos detalhes sejam expostos nas redes sociais. Pense, por exemplo, no sistema de busca do Google, que atualiza seu banco de dados diariamente. Ele possui um robô que fica vasculhando toda a rede, todos os endereços eletrônicos possíveis, para poder ali alimentar e atualizar o seu banco de dados. E, como eu disse, cerca de alguns minutos após qualquer publicação, é possível você encontrar informações próprias dela. É impressionante como nós estamos cercados, de todos os lados, por informações. Somos bombardeados o tempo inteiro. Agora, isso não quer dizer que nós conhecemos todas as coisas. E também não significa que o Google, ou qualquer outro sistema de busca, tenha a capacidade de escrever, e de apresentar o conhecimento exaustivo sobre todas as coisas. É possível você procurar algumas coisas, e talvez se decepcionar, por não encontrar exatamente informações suficientes daquilo que você está atrás. Por mais sofisticado que seja qualquer sistema de busca, por mais amplo que seja a nossa gama de conhecimentos, nós sempre iremos ter de lidar com o finito, com o limitado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos que essa não é uma característica própria daquilo que é o Criador de todas as coisas. Nós lemos, por exemplo, o Salmo 139, que mostra no seu começo, como o nosso Deus, o Criador, o Senhor soberano, é aquele que conhece tudo, nos mínimos detalhes. Nós sequer podemos ter falado as palavras de Ele, já as conhece, todas elas. Ele conhece o número de estrelas, e a palavra nos diz que todas as chamam pelos nomes. O Senhor é soberano, e conhece não só as coisas criadas, mas as possibilidades, conhece todas as coisas, inclusive aquilo que foge da nossa capacidade imaginativa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, vemos o envio de Cristo, o Filho de Deus, e um dos aspectos marcantes do seu ministério é exatamente a demonstração da sua divindade. E Jesus o faz de várias maneiras, por meio dos seus milagres, das curas que Ele realizava, por meio do seu controle sobre a natureza, sobre os demônios, e em muitos outros atos. Ele deixa muito evidente que Ele é um com o Pai, mostrando a sua filiação divina, mostrando a sua característica como rei soberano sobre todas as coisas. E uma das maneiras que Jesus faz isso também, meus queridos, é mostrando a sua onisciência, o seu conhecimento pleno sobre todas as coisas, e de todas as coisas. O texto que nós acabamos de ler, é um texto muito conhecido, porque Jesus demonstra na prática o tipo de serviço ministerial, que Ele desenvolveu enquanto se encarnou, e que deveria ser executado após a sua partida por seus discípulos. Uma humildade plena, disposta a servir ao próximo, disposta a contribuir para saciar as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E normalmente nós ouvimos mensagens acerca desse texto, belas mensagens, edificantes mensagens, e que nem sempre nós nos voltamos para o todo do capítulo 13, que tem como um dos focos apresentar não apenas o amor demonstrado por Jesus, e diz-se de passagem, que no capítulo 13 ao capítulo 17, uma das grandes ênfases de João é exatamente mostrar esse amor de Jesus, concretizando na sua obra, em nosso favor, para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado. João também tem por objetivo mostrar a dignidade de Cristo. E no capítulo 13 nós vemos isso de forma muito clara, por meio dos verbos saber e conhecer. num tom muito vívido, João faz questão de nos mostrar que Jesus é o Senhor soberano, é o Senhor que conhece todas as coisas e nada foge desse conhecimento. E nessa noite eu gostaria de chamar sua atenção para esse aspecto da divindade do Senhor, mostrando exatamente algumas características que apresentam esse conhecimento pleno que o nosso Senhor tem de todas as coisas. Eu quero falar com você nessa noite sobre Jesus, o Senhor onisciente. Veja comigo, meus queridos, que logo no início do capítulo, João já ressalta essa característica da onisciência do nosso Senhor. E o primeiro aspecto que me salta aos olhos aqui é exatamente a clareza com que Jesus demonstra conhecer a sua missão. O verso 1 começa dizendo que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus tinha pleno conhecimento das circunstâncias, pleno conhecimento do tempo, pleno conhecimento da sua missão, daquilo que Deus havia lhe dado e determinado para que ao encarnar fizesse essa vida. Jesus tinha pleno conhecimento do ministério que ele deveria desenvolver aqui em favor do seu povo, o cumprimento da lei, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Até o momento em que seria glorificado e voltaria para a ajuda do Pai. E o capítulo 13 é aberto exatamente demonstrando essa consciência plena que Jesus estava para contratar a sua missão e retornar para a ajuda do Pai. O fato de que ele estava agora por partir deste jeito meus irmãos não o pegaria de surpresa. Jesus não seria surpreendido pela prisão, pela sua morte, não. Ele sabia de tudo aquilo que ele teria de passar e é exatamente assim que João começa esse capítulo mostrando que o tempo todo ele tinha consciência daquilo que era o seu ministério. Ele sabia que agora estava se aproximando o momento de reencontrar o Pai. Quando nós olhamos para todos os evangelhos e de forma mais específica eu gostaria de citar dois textos do evangelho de João nós vemos como que desde o começo Jesus deixa muito claro essa sua onisciência em relação a sua missão especialmente em relação a hora da consumação dessa missão. Logo no primeiro milagre lá em João 2 conforme João 2 quando então acaba o vinho na festa de Caná naquela festa de casamento então Maria se aproxima de Jesus e o aborde em relação àquela situação a resposta de Jesus é simplesmente essa mulher que tem eu contigo ainda ainda não é chegada a minha hora Jesus com essas palavras estava demonstrando que o seu ministério público ainda não estava para ser iniciado e a despeito de ter feito aquele milagre nós percebemos exatamente que Jesus tinha plena consciência de que o ápice da sua manifestação de que a grande demonstração do seu senhorio sobre todas as coisas e da sua própria divindade ainda não era exatamente naquele instante depois em outro momento depois uma festa durante uma festa alguns gregos se aproximam de Filipe e pedem para que eles pudessem ver Jesus isso está no capítulo 12 do nosso contexto e lá no verso de número 23 então a palavra dita respondeu-lhes Jesus é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem durante toda a sua caminhada nessa terra meus irmãos o que nós percebemos é que Jesus tinha pleno conhecimento a dimensão exata da sua missão do momento de iniciá-la no momento de consumá-la ele sabia o motivo a razão pela qual Deus o Pai havia o enviado ele sabia muito bem porque ele teve de se encarnar e tornar-se semelhante a nós para cumprir a designação do Pai a fim de nos resgatar e agora era chegar no caminho de volta para o Pai o caminho que passava pela cruz o caminho que passava por seu alto sacrifício para que pudesse então doar-se a fim de que nós fôssemos resgatados de todo o nosso pecado e comprovando assim o seu amor pelo seu povo o seu infinito inesgotável amor por aqueles que não são dignos e João começa então salientando exatamente a consciência de Jesus o seu conhecimento pleno de que o momento estava por chegar depois do verso 20 nós olhamos e vemos Jesus dando continuidade a essa descrição do seu conhecimento pleno acerca da sua missão em verdade em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou veja ao longo de todo o capítulo Jesus vai entrelaçando alguns assuntos e sempre a sua missão está em evidência aquilo para o qual ele veio ou por quem foi enviado sempre está dando relances acerca do seu ministério terreno mostrando exatamente esse conhecimento pleno depois nós olhamos mais adiante e vemos ele falando sobre esse retorno então para junto do pai no verso 33 filhos ainda por um pouco estou convosco buscar-me eis e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros para onde eu vou vós não podeis ir ah meus queridos Jesus tinha plena ciência do que estava por acontecer ele sabia que agora chegaram o momento de se separar fisicamente dos seus discípulos que era o momento de prepará-los para essa separação de torná-los aptos para a continuidade da missão para a qual eles mesmos haviam sido chamados pelo Senhor tudo sob controle tudo debaixo do conhecimento pleno do nosso Redentor quando nós voltamos para o versículo 3 nós vemos mais uma vez o verbo saber sendo destacado sabendo esse que o pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus veja o tempo todo João escrevendo esse conhecimento de Jesus isso não é à toa João quer com essas palavras nos mostrar que a despeito de todas as dificuldades todos os problemas todos os enfrentamentos que Jesus passaria a ter de todas as suas lutas o seu sofrimento físico e espiritual tudo tudo absolutamente tudo era de um conhecimento prévio do Senhor porque ele é um Senhor sobre todas as coisas porque ele é um Deus onisciente e assim como o Pai ele conhece todas as coisas e João ressalta com precisão esse conhecimento acerca da sua missão dessa auto-missão que ele então encarga para poder cumprir a fim de nós a fim de nos salvar de nos reconciliar com o nosso Deus e Pai ainda sobre esse sentido do autoconhecimento de Jesus ou do conhecimento de justiça e da sua missão nós podemos destacar um outro aspecto veja comigo o verso 13 conversando com os seus discípulos explicando o que havia acabado de fazer Jesus então vai dizer vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu o sou quando nós em determinadas conversas nos apresentamos como o cara ou a pessoa você está dizendo isso e eu sou mesmo normalmente nós estamos passando um sentimento de arrogância podendo ser cumprido como alguém que esteja passando um sentimento de arrogância de prepotência o que nós vemos aqui não é nada disso Jesus se refere a forma como os discípulos os chamavam de Mestre de O Mestre e de O Senhor e Jesus vai dizer olha vocês estão dizendo acertadamente isso porque de fato eu sou o Mestre e eu sou o Senhor e isso nos dá mais uma designação da sua onisciência do conhecimento que ele tinha do seu ministério e de quem de fato ele era e assim ele foi dando-se a conhecer aos seus discípulos e dentro dessa perspectiva ainda do conhecimento da sua missão os versos 31 e 32 nos mostram como Jesus tinha consciência daquilo que era o seu grande objetivo a missão de Cristo não era veramente fazer com que nós fôssemos resgatados pelo seu sangue de que sendo perdoados fôssemos reconciliados com Deus há algo maior do que isso Jesus veio primeiramente para que o nome de Deus fosse glorificado e é exatamente o que ele nos fala após a saída de Judas que estava rumo à traição ao cumprimento da traição agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo há imediatamente Jesus tinha plena consciência de que a sua missão buscava primariamente a glória a manifestação e a revelação da glória de Deus o Pai ao se doar ao se entregar ao morrer por nós Jesus estava não simplesmente provendo salvação a nós mas revelando os atributos indescritíveis de Deus de forma mais precisa possível para que nós pudéssemos nos compreender o seu amor a sua graça a sua benevolência a sua longa animidade o seu perdão que é conseguido gratuitamente a nós Jesus tinha plena consciência meus irmãos em todo o tempo de quem ele era e qual era a sua missão e essas palavras nos revelam exatamente isso a sua onisciência o seu autoconhecimento mas essa onisciência não é revelada simplesmente em termos da sua missão o texto nos diz mais quando nós olhamos para a apresentação que João faz ele diz acerca do conhecimento de Jesus sobre o seu traidor e talvez seja um dos pontos mais reveladores em todo o seu ministério verso de número 18 você começa esse ponto com o verso 18 quando Jesus então vai dizer não falo a respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi Jesus estava num momento muito íntimo com seus discípulos que antecedia a grande festa da Páscoa e ali numa refeição então ele vai designar que havia no meio deles um traidor e Jesus ao fazer isso vai deixar muito claro que ele conhecia aqueles a quem havia escolhido e a ideia de conhecer aqui não é simplesmente no campo cognitivo mas tem mais do que isso tem a ver com um aspecto relacional pense por exemplo no que Matheus vai descrever sobre José e Maria dizendo que até o nascimento de Jesus José não havia conhecido Maria o texto ali fala sobre relações sexuais o conhecimento de intimidade profunda de intenso amor e a palavra usada aqui por João é nessa ideia de que o conhecimento de Jesus acerca dos seus discípulos não é simplesmente no que diz respeito a quem eles eram mas um conhecimento de relacionamento íntimo profundo e o que Jesus está nos mostrando é que ele conhecia todos os doze aqueles que ele havia chamado para o acompanhar mais de perto ao longo da sua caminhada isso é importante para entendermos como Jesus conhecia o seu traidor ele vai dizer que havia no meio deles um que lhe então traíram e isso não era nenhuma surpresa não deveria ser encarado pelos seus discípulos como algo que veio para atrapalhar o ministério de Jesus mas ao contrário como o próprio cumprimento das escrituras porque é isso que o verso 18 termina dizendo antes para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar o que estava por acontecer meus irmãos não pegaria de Jesus de surpresa em hipótese alguma o texto nos mostra que ele conhecia aquele que tinha chamado para caminhar ao seu lado e que haveria um traidor para que se cumprisse as escrituras voltando um pouco mais no verso 10 ao verso 11 nós vemos Jesus apresentando isso inicialmente nas seguintes palavras ora vós estáis limpos mas não todos e João faz uma explicação pois ele nem sabia pois ele sabia quem era o traidor foi por isso que disse nem todos estáis limpos Jesus sabia que entre os doze havia alguém que tinha uma disposição uma motivação uma inclinação ao pecado que iria corresponder a essas inclinações na prática por meio da sua traição e Jesus sabia muito bem quem era este tanto que quando ele faz a revelação da presença da existência de um traidor no meio deles houve um murmurinho entre os discípulos e aí como sempre o Pedro o mais afoi de todos vira-se para Jão e fala pergunta aí para ele quem é e Jesus de certa tomada de simbolismo em vez de dizer diretamente que era Judas faz simplesmente dizer que aquele que ele entregasse o pedaço do pão molhado e o deu a Judas mostrando que ele tinha pleno conhecimento que aquele homem era exatamente o que iria lhe trair ele sabia a traição não foi um acidente imprevisto e mesmo assim Jesus prosseguiu no cumprimento do seu ministério mantendo Judas ao seu lado consciente de todos os acontecimentos que estavam para acontecer e do papel que Judas desempenharia no cumprimento da sua missão meus irmãos vejam como que o Senhor conhece todas as coisas e nada pode fugir deste conhecimento nada pode fugir da mente do Senhor todas as coisas lhe são reveladas até mesmo quem iria o trair naquele cenário no verso 21 nós vemos essa ênfase sendo repetida dita essas coisas angustiou-se Jesus em espírito e afirmou em verdade em verdade nos digo que um dentre vós me trairá observe assim como João faz questão de repetir por várias vezes em vários momentos o aspecto da consciência que Jesus tinha da sua missão ele também o faz em relação à designação do traidor Jesus não falou apenas uma duas três vezes sobre isso ele vez ou outra estava tratando sobre essa questão para mostrar exatamente para os seus discípulos a quem ele também os conhecia que ele continuava sendo o senhor da situação o senhor de todas as coisas o verso 22 nos diz que sem saber os discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia João faz questão de contrapor a onisciência de Jesus com a limitação dos seus discípulos eu olho para esse texto e fico pensando Judas deveria ter disfarçado muitíssimo bem e esse detalhe que João descreve no verso 22 ressalta ainda mais o poder da onisciência do senhor porque de igual modo aqueles doze conviviam uns com os outros sabiam a sua maneira de agir do seu comportamento sabiam as suas predileções sabiam a parte da sua origem sabia exatamente como o cara não se comportava em determinada situação e quando Jesus disse que um haveria de traí-lo aquilo foi algo estarecedor porque ninguém se dava conta de quem seria o traidor ou seja não era uma situação fácil de ser revelada não era algo fácil de ser identificado perceptível mas o senhor onisciente sabia e conhecia exatamente não só a realidade de que ele passaria por uma traição mas sabia exatamente quem seria o seu traidor e nós olhamos para o texto e vemos então a continuação onde eles estavam angustiados com aquela situação toda e Jesus revela a João a Pedro que Judas seria o traidor e observe meus queridos que na sequência do texto ainda no verso 27 após Judas ter pegado a sua parte da refeição o texto nos diz que Jesus se volta para ele e afirma o que pretendes fazer faz-o depressa Judas seria indesculpável por aquele hábito e Jesus o conhecia com precisão a mão de dizer vá lá e faça o que você tem para fazer o que me chama atenção aqui não é necessariamente essas palavras mas a reação dos discípulos nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto apesar de João e Pedro ter recebido a confirmação de Jesus de que Judas era o traidor nem assim foram capazes de perceber o significado dessas palavras de Jesus o que pretendes fazer faz-o depressa e João faz questão de ressaltar qual foi algumas das possibilidades das interpretações que eles tiveram ali o verso 28 e 29 diz que Judas era quem trazia a bolsa e tal alguns pensavam que Jesus disseram compra o que precisamos para a festa outros pensaram que Jesus estava ordenando que ele fosse atender alguma necessidade dos pobres mas perceba não fica claro para os discípulos que Jesus falava da própria traição mas Jesus tinha conhecimento consciência plena de que o seu momento havia chegado de que a consumação da sua missão se aproximava e que como parte desse processo Judas deveria fazer o que ele tinha proposto no seu coração que era traíba nada foi ao acaso nada fugiu do conhecimento do Senhor Jesus tinha plena consciência pleno conhecimento da sua missão e de quem ele era Jesus tinha conhecimento pleno de quem era o seu traidor e a palavra nos mostra mais que Jesus conhecia como precisamos seus discípulos voltando para o verso 18 nós vemos conheço aqueles que escolhi ele sabia quem lhe havia escutado para si para ser os seus apóstolos e existe aqui meus irmãos apesar de ter um traidor os outros 11 eram pessoas abençoadas chamadas para dar continuidade em sequência ao ministério do Senhor Jesus como vendo aqui do Paracal foram os cemunados mas Jesus conhecia com precisão também quem eram esses homens Jesus sabia que eles eram pessoas tomadas de limitações veja começa essa apresentação no verso 7 quando então ele se dispõe a lavar os pés aquilo era um serviço deplorável era um serviço baixo na cultura judaica lavar os pés não era algo que o monocentrião fazia ele poderia até preparar todo o ambiente todos os utilitores para isso mas quando eles chegam naquela casa naquele local sentados ali um olhando para o outro talvez esperando para ver quem de fato iria fazer aquilo eles são surpreendidos com a ação de Jesus o mestre o Senhor que se levanta se singe toma a toalha e a bacia de água e começa a lavar os seus discípulos quando ele então chega para Pedro ele então vai ter a surpresa quando Pedro vai dizer assim Senhor tu me lavas os pés Pedro não estava acreditando na cena contemplada e Jesus vai responder e vai dizer o que eu faço não o sabes agora Jesus conhecia as limitações dos seus discípulos de forma mais específica do próprio Pedro a ponto de dizer compre-lo e ousar depois aqueles homens não conseguiam entender porque o Senhor dos Senhores o Mestre dos Mestres estava se rebaixando tanto naquele momento a uma ação serviçal eles não conseguiam entender a dignidade disso e a razão disso mostrando a sua limitação mas Jesus sabia não só que eles não tinham condições de compreender naquele instante aquela ação como vai revelar-nos que depois eles iriam entender eles iriam absorver o ensinamento do Mestre tanto é que nós viemos mais adiante no verso 12 ou a partir do verso 12 o Senhor então começando a lhes esclarecer porque daquilo que ele estava fazendo depois de ter lavado os pés tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes compreendeis o que vos fiz? como que convicto de que eles ainda não tinham entendido toda a sua ação de lavar os pés? Jesus então passa a lhes explicar que assim como ele demonstrou um exemplo de serviço e humildade para os seus discípulos os seus discípulos deveriam uns para com os outros e para com o próximo também agirem em igual sentimento deviam se derrotar a servir ao próximo e é por isso que Jesus no verso 15 vai dizer eu vos dei o exemplo para que como vos fiz façais vós também o Mestre conhecia meus irmãos não apenas a sua missão que ele era não apenas o seu traidor mas conhecia com precisão a limitação dos seus discípulos uma limitação não apenas no aspecto cognitivo mas também no aspecto do servir tanto é que em alguns momentos antes eles estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus e conhecendo essa situação Jesus então sabia da necessidade daqueles homens serem tratados naquele exato momento para que fossem preparados para a missão que estavam sendo designados o verso 10 nos mostra outro aspecto do conhecimento do nosso Senhor ora vós estais limpos Jesus sabia o que pairava no íntimo do coração de cada um daquelas pessoas que ali estavam com ele não apenas que havia um traidor mas que também havia 11 outros homens que lhe eram devotos homens que eram íntegros homens que viviam para lhe servir homens que aprenderam com ele homens que andaram com ele e homens que iriam cumprir a sua missão Jesus sabia que aqueles homens haviam sido transformados e por uma transformação não realizada por questões sociais econômicas mas uma transformação espiritual homens que apesar de serem limitados homens que apesar de serem realmente fracos seriam um grande bênção para a vida da igreja para a expansão do reino que Jesus acabara de implantar a revelação da existência de um traidor além disso meus irmãos também servem para prepará-los que sentido para lhes fortalecer a fé para lhes preparar e mostrar que de fato Jesus é o Senhor sobre todas as coisas observe comigo no verso 19 desde já vos digo antes que aconteça Jesus falando sobre a traição sobre o cumprimento da escritura desde já vos digo antes que aconteça para que quando acontecer creiais que eu sou Jesus mostra a revelação da existência de um traidor para prepará-los para lhes assegurar de que quando houvesse a traição de Judas lembre-se ninguém tinha sequer notado a possibilidade de um traidor isso era uma grande indefensão entre eles mas quando acontecesse ninguém seria surpreendido com aquela notícia ninguém poderia pensar coitadinho do nosso mestre foi traído olha houve essa situação aqui ele não sabia não Jesus estava demonstrando pleno conhecimento para que quando houvesse aquela traição aqueles homens pudessem olhar e dizer o nosso mestre é Senhor sobre todas as coisas ele conhece as coisas nos mínimos detalhes ele conhece o nosso coração quem nós somos e a propensão dos nossos atos aqueles homens estavam sendo exortados instruídos para que a fé pudesse ser fortalecida daquele que é o Senhor sobre todas as coisas para que aquela dificuldade da traição não viesse nos afastar muito menos os desanimados do caminho que teriam de percorrer ah meus irmãos eles começaram a dar conta de que Jesus sabia de tudo o tempo todo e que nada foi uma frustração dos seus desejos da sua missão Jesus sabia da deslealdade de Judas e que aquilo tenderia a aborrecer e a desfalecer a fé dos seus discípulos eles poderiam pensar que Jesus simplesmente tivesse sido a vítima de uma conspiração mas agora cientes de que o Senhor havia revelado aquela situação aqui no contexto quando a traição se consumasse aqueles homens poderiam agora não pensar Jesus foi vítima de uma conspiração mas Jesus sabia sabia de tudo nos mínimos detalhes isso aconteceria simplesmente mediante essa revelação da onisciência do Senhor e com ela aqueles homens deveriam continuar crendo que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e veja João usa diferente da expressão do verso 13 o eu sou na sua versão provavelmente está em caixa alta ou letras maiúsculas nós chamamos de versal, versalete você vai ver que essa aqui é uma designação não a qualquer nome mas ao nome é uma referência ao nome que Deus usou para ser revelado a Moisés e o que que isso nos revela? revela que Jesus está dando a conhecer os seus discípulos que a sua onisciência mostra como ele faz parte da mesma essência e natureza da divindade que assim como Deus que conhece todas as coisas ele também é Senhor ele também é Deus e conhece todas as coisas era com esse fim que Jesus revelava a traição de Judas que estava por acontecer mas é somente isso que nos mostra o conhecimento que Jesus tinha dos seus discípulos o final do capítulo também é surpreendente Pedro como sempre impossível se manifesta no desfecho desse texto nós vemos então Pedro se aproximando e perguntando Senhor para onde vais? lembre-se Jesus tinha acabado de dizer que para onde ele iria os seus discípulos não poderiam ir naquele momento então Pedro pergunta e Jesus responde para onde eu vou não me pode seguir agora veja o conhecimento temporal que Jesus revela acerca da condição dos seus discípulos para onde eu vou você não pode vós não pode poder me seguir agora e ele continua mais tarde mais tarde mais tarde porém me seguirás boa parte dos comentaristas interpretam que aqui Jesus está dando indícios da profecia sobre o martírio de Pedro e conforme a tradição eu deixo isso bem claro não é um texto mítico mas a tradição nos diz que Pedro foi crucificado assim como o mestre estava para ser crucificado e achando-lhe indigno de morrer de forma semelhante a que Jesus morreu Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo então boa parte dos estudiosos compreendem que a palavra que Jesus está anunciando aqui é uma palavra profética acerca do meio pelo qual Pedro viria a morrer João relata sobre isso mais adiante no capítulo 21 você pode observar comigo dos versos 18 a 19 quando ele vai dizer em verdade em verdade te digo que quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te singirás e te levarás para onde não queres disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus depois de assim falar acrescentou-lhe sempre então observe que tudo indica que seria uma profecia acerca da morte de Pedro e isso revela como o Senhor conhecia com precisão os seus discípulos e mais do que isso nos mostra que não apenas os seus discípulos mas as condições temporais naquele momento Pedro não passaria por aquilo mas em breve ele teria de lidar com esse sofrimento e sofrimento que lhe traria a sua morte e mais do que isso a continuação do diálogo entre Jesus e Pedro nos revela mais o Senhor sabia que naquele momento Pedro tinha uma disposição vívida de se necessário morrer por ele mas Jesus sabia muito bem que aquilo não passava de meras palavras Jesus conhecia não apenas a traição de Judas que o índio não ia para ser morto Jesus também conhecia a traição de Pedro um dos seus maiores e principais discípulos observe que então verso 37 nos diz a resposta de Pedro a Jesus Senhor por que não posso seguir-te agora por te darei a própria vida ah meus irmãos Pedro não se reteve ele não pôde se conter e disse Senhor o Senhor não sabe que eu estou disposto a morrer pelo Senhor e Jesus sabia que Pedro não estaria disposto naquele instante ainda a morrer por ele tanto que a sua resposta é darás a vida por mim em verdade em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes ah meus irmãos veja como o Senhor conhecia nos mínimos detalhes com toda precisão quem era aqueles homens que o acompanhavam quem eram aqueles homens que ele mesmo havia escolhido para andar consigo e ensinar-lhes para que pudesse dar continuidade a sua obra nada nada acontece ao acaso nada foge do pleno e absoluto conhecimento do nosso Deus e assim o é com Cristo ele conhecia quem ele era ele conhecia a sua missão ele tinha plena consciência de que haveria uma traição e quem era esse traidor ele conhecia nos mínimos detalhes quem eram seus discípulos porque foi ele mesmo quem os escolheu e os escolheu para uma relação de intimidade de proximidade ele sabia das suas limitações das suas fraquezas da sua propensão ao erro da sua propensão à própria traição é fabuloso quando nós olhamos para as escrituras e vemos como ela nos revela de forma vívida e como propriedade quem é o Deus que morreu por nós quem é o Senhor que se encarnou e que viveu para que nós fôssemos resgatados do pecado ele é o Senhor que conhece todas as coisas conhece a você nos mínimos detalhes mais do que você mesmo se conhece ele é o Deus que conhece as circunstâncias que você vive os dilemas os dramas os desafios as tentações tudo o que se passa na sua vida nada está escondido aos olhos do Senhor como eu já disse as coisas mais íntimas do seu coração que você não revelou no Facebook que você não revelou no WhatsApp que você não contou para o seu travesseiro que você não comentou com ninguém ele conhece ele conhece os seus temores aquilo que angustia o seu coração aquilo que traz sofrimento ele conhece todas as coisas porque ele é esse Senhor o Deus onisciente que sabe quem de fato nós somos e nessa noite eu gostaria de fazer algumas ponderações finais acerca disso Jesus é o Senhor onisciente cabe a mim e a você temê-lo 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 porque ele sabe quem nós somos ele sabe o que nos motiva a estarmos aqui nessa noite ele sabe o que nos motiva a nos aproximar da sua palavra ele sabe o que nos motiva a consagrar os nossos dízimos a cantar a pregar a fazer qualquer coisa na igreja esse Senhor que conhecia a sua missão o traidor e os seus dízimos também conhece quem nós somos e o que nós fazemos e o porquê não fazemos isso deve gerar em mim e você completo temor e reverência nós precisamos saber quem de fato nós estamos servindo isso significa que você e eu não podemos apresentar qualquer coisa para o Mestre não podemos nos achegar a ele de qualquer maneira como se ele fosse um igual a nós infelizmente nas nossas igrejas uma teologia barata tem reduzido o Senhor de Cristo e muitas vezes as pessoas o tratam como se fosse igual a nós não, não pode de forma alguma a nossa aproximação do Senhor deve ser uma aproximação tomada de reverência e temor um temor que nos faz confessar os nossos pecados você e eu podemos esconder as coisas das pessoas podemos aparentemente demonstrar santidade piedade as pessoas que estão ao nosso redor como certamente Judas o fazia tanto é que os discípulos não entendiam muito bem o que estava acontecendo ali e muito menos desconfiavam de Judas afinal era o tesoureiro do grupo Jesus conhece quem nós somos ele conhece o meu pecado o seu pecado nos mínimos detalhes inclusive aqueles que nós sequer cometemos ele conhece as intenções da nossa mente como nós maquinamos o mal ele conhece o que paga em nosso coração então você e eu precisamos nos achegar a ele e abrir a nossa vida não para que ele possa nos conhecer para nos mostrar mas para mostrar que nós realmente nos submetemos ao seu senhorio e admiramos a sua omissiência para cumprimos o que de fato ele requer de nós que é a confissão dos nossos pecados não tente esconder as coisas de Deus isso será inútil confesse tudo a ele em temor e reverência mas não é apenas o temor que a omissiência de Cristo deve gerar em nós a omissiência de Jesus deve gerar em nós paz e segurança paz e segurança sabe aqueles momentos em que as coisas parecem dar tudo errado em que você acorda a notícia e fala por que eu levantei hoje era melhor ter ficado na cama as coisas parecem fugir do nosso controle parecem nos conduzir por um caminho perigoso tenebroso onde a devastação se aproxima cada vez mais de nós ficamos inseguros preocupados inquietos perdemos a fome o sono ficamos aborrecidos tristes não conseguimos enxergar nada de bom ao nosso redor e muito menos uma saída para aquele problema essas coisas não são acaso queridos o nosso Deus que criou todas as coisas conhece os dilemas que nós vivemos as situações diversas que nós passamos nós não estamos sozinhos não vamos parar ali sozinhos o Senhor nos conduz de forma soberana e saber que Deus que Cristo conhece todas as coisas e que nos conhece conhece as circunstâncias nas quais nós estamos deve fazer com que eu e você venhamos a ter paz e descanso e consequentemente que confiemos na sua direção foi para isso que Ele se revelou aos seus discípulos quando houvesse a traição eles saberiam não que aquilo seria uma situação ao acaso não de que Jesus foi pego de surpresa mas saberiam que Ele é Deus que Ele é Senhor sobre todas as coisas então quando nós passamos por momentos difíceis complexos que parece não haver mais saída o que você e eu precisamos fazer é descansar e buscar a paz que somente em Deus nós vamos encontrar porque Ele conhece Ele conhece cada circunstância nos mínimos detalhes da nossa vida Ele sabe o que você e eu precisamos Ele conhece os nossos limites do que nós suportamos e o que nós não suportamos Ele conhece as nossas necessidades e sendo o nosso supridor Ele haverá de providenciar aquilo que você e eu precisamos a força no momento de luto no momento de enfermidade a coragem para enfrentar os inimigos tudo o que você e eu precisarmos Deus graciosamente nos dará não simplesmente porque nós precisamos mas porque Ele conhece as nossas necessidades então olhar para a narrativa de João e contemplar o Senhor e o livro de Jesus sobre todas as coisas e a sua omnisciência deve fazer com que você e eu venhamos a descansar e a confiar em Ele sabe por quê? porque Ele não vai nos guiar por um caminho inseguro Ele não vai nos conduzir a situações nas quais nós não seremos socorridos Ele não deixará que nossa alma permaneça na morte o tempo todo Ele estará conosco nos suprindo e nos sustentando o tempo todo Ele estará conosco nos protegendo e fazendo com que nós caminhemos rumo ao nosso destino ainda que nós tenhamos de passar com o sofrimento de nossa vida mas leve-se Ele conhece o seu sofrimento e Ele é o Senhor de todas as coisas que pode suprir na medida exata no tempo exato aquilo que você precisa então você é a opção de simplesmente nos curvar diante do Senhor tomados de temor e reverência e tomados de paz e segurança na certeza de que esse Jesus seria o Senhor de todas as coisas Deus onisciente Ele é o nosso Deus é a Ele que nós servimos e é a Ele que nós nos submetemos quando nós compreendemos a onisciência de Jesus meus queridos a maneira de nós encararmos a vida muda quando nós compreendemos o Senhor e o de Jesus a maneira de lidarmos com as nossas aflições e lutas muda a maneira de servi-lo muda e é para isso que Deus está nos chamando para uma vida de serviço em humildade sabendo que aquele que é o Senhor de todas as coisas se fez certo para que nós sigamos o seu exemplo aquilo que é o Senhor de todas as coisas se conhece todas as coisas é quem está conosco então não há porquê nós devemos quando eu falava sobre essa situação com o Ricardo nosso irmão preso de Ricardo eu disse para ele Ricardo o mais difícil que seja nosso Deus conhece a realidade com precisão Dona Esther tinha uma consulta marcada para ontem para ontem já estava agenado há alguns dias não foi um acaso não foi destino foi a unicência de Deus que preparou todo o ambiente para que a nossa irmã estivesse com a sua família no lugar certo na hora certa com as pessoas certas para que ela pudesse receber o socorro na medida que ela precisava ah passou mas às vezes não é assim que acontece isso em nada meus queridos em nada deprecie a unicência do nosso Senhor porque mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ter que nos encontrar com o nosso Deus e por mais que nós sejamos libertos e livres da morte mais cedo ou mais tarde ela vai ser uma realidade em nossa vida ou você já viu o Asma que foi ressuscitado pelo Senhor andando por aí até hoje ele foi ressuscitado e nós não temos mais nenhuma outra notícia da sua permanência entre nós esse é o nosso fim até a volta de nosso Senhor e enquanto esse dia glorioso não acontece cabe a mim então e a você confiar nesse Jesus que conhece todas as coisas que Deus nos abençoe e a você Obrigado.